É mês de outono e pra comemorar a gente preparou um bloco muito especial com ofertas incríveis porque os preços também estão caindo e você tem que aproveitar. É só ficar com a gente porque começa agora muita promoção boa. Confira! E tem uma novidade da Baipac que você vai adorar. Dá só uma olhada aqui. É um produto totalmente ecológico feito com bagaço de cana-de-açúcar, pratos com vários tamanhos. Esse é um exemplo. Esse é um prato pra churrasco no tamanho de um prato normal. O pacote com 20 unidades, R$ 28. Preço, Baipac. Olha como é confortável um colchão castor e mês de outono na TV Gazeta sempre tem promoção especial. Agora imagina você comprar um colchão castor como esse ou qualquer modelo que está vendo na loja aqui. Tem desconto. Desconto de até 50% pra você finalmente ter um castor que é um sonho de colchão. É mês de outono. E claro que nesse mês tem promoção especial aqui na Teixo Abril. Olha só essas peças. Moletom. A blusa R$ 29,99. A calça R$ 29,99. Por R$ 60,00 você tem o conjunto prontinho pro inverno. Aproveita! Promoção mês de outono aqui na esquina Veículos. Olha que lindo esse carro aqui. É um Corolla Altis. Esse é um prêmio híbrido 2020 com 83 mil quilômetros rodados, com teto solar. Carrão! Por R$ 129.900. Aqui ó, tá te esperando. No seu comércio, a porta de aço é K-Perfil. Você escolhe a cor, eles entregam em até 24 horas pra você. Um super atendimento, rapidez, fora da segurança que você vai ter. Tem uma porta antiga, eles vão retirar e instalar uma nova. K-Perfil.com.br. Vai lá conhecer. Mês de outono, a melhor promoção é na Family House Decor, porque vem o Detona a preço. Olha essa mesa que linda. Com as quatro cadeiras, o detalhe do pé, o kit inteiro por R$ 890. Só R$ 890. O conjunto todo é na Family House Decor. Conferiu tudo? Então aproveita, viu? A gente vai seguir a nossa programação, mas já já a gente vai voltar com mais um bloco e ofertas muito especiais pra você.